Fala galera, começando mais um vídeo do meu canal, já aproveita e já dá like, já se inscreve, já curta esse vídeo aqui e acordando cedo hoje pra fazer mais um carro aí, pra fazer mais uma viatura e só bora, vai fazer uma capture no centro hoje e vamos que vamos ver como é que tá sujo esse carro Cheguei, começar aqui o carro por dentro, já botei um pano ali pra quando eu lavar o vidro não escorrer nada pro painel pra não ter que tá lavando duas vezes, fazendo trabalho dobrado, tá um talento nos bancos, coroa me ajudando ali o fundo e só bora, pô Passando um pano aqui na direção, tô, como eu sempre digo né, passo o pano na direção, passo o pano no painel, passo o pano no câmbio pano seco, sem nada, pra escorrer todo o pó pro chão, pra fora, pra depois sim ficar tacando a PC fazer todos os detalhes, fazer o máximo que eu fio, pra não ter que fazer um trabalho dobrado que eu já tô gravando aqui, já tô meio atrasado, tô me atrasar então só bora, pô, bora pra não perder o time, não perder o feeling aí guys, pra quem acha que lavar carro a domicílio não passa trabalho, olha a poeira, olha a sujeira que tá esse carro mano, vou ter que agilizar o máximo possível guys nem vou falar nada, olha a diferença só numa pegada, só num lado, só num detalhe olha o quanto tá sujo esse carro esse aqui vai dar trabalho guys já meti o teto, agora vou fazer a frente aqui, fazer o capô, fazer a frente e o foda é a iluminação, fazer prédio em condomínio é muito escuro e olha a quantidade de bicho que tem nesse carro esse carro pega muita estrada, olha a quantidade de mosquito que tem nesse para-choque é muita coisa, é muita gordura, é muita sujeira, é muito mosquito mas nada que a gente não tire tá um talentinho aqui, ó, já bem molhado agindo uns 30 segundos força de pano bastante pano e olha a diferença que já tá na agilidade, olha a diferença já deu um gás, já deu um brilho, já deu uma vida na caranga tô eu aqui no escuro cheio de luz, cheio de LED celular pra ver se dá pra melhorar porque olha a quantidade de detalhe que tem que fazer pra limpar todo esse carro, é muita sujeira mas vai dar, afinal sempre dá tudo certo bom, o carro já tá limpo e agora dá aquela cera, aquele talento pra deixar no brilho na régua máxima, no efeito espelho finalizando aqui só pra dar um grau só pra dar um talento quase 100% e era isso, guys era isso não filmei, esqueci de filmar um pedaço uma outra parte fazendo porque é muita correria é muito corre não tem que parar pra filmar como tem que filmar perde muito tempo mas é isso se gostou, curte, dá like, comenta, compartilha tamo junto, guys